Eu acredito que seja uma... por não acreditar mesmo, sabe, achar que não é capaz de conquistar alguma coisa, de trazer alguma coisa para a cidade, eu acho que é justamente isso. Até quando ela falou que quando a gente começou não tinha mais ninguém. As meninas, que eu me lembre, elas tinham o ginásio liberado de todo sábado, tanto que agora se tu entrou é a gente que está indo, mas não tinha mais treinador, não tinha nada. As meninas simplesmente iam lá, pegavam a bolinha e brincavam. Já não tinha mais objetivo nenhum, não tinha quem comandasse, não tinha mais nada. É abandono, né, total. Acompanho a fala delas, né, que eu acho que é muita... a gente acha que elas não podem praticar esse esporte ou não têm capacidade. E a vontade que ela tem, que muitas vezes eu vejo até que é mais que o masculino, a vontade de aprender, a vontade de ouvir e de fazer acontecer, eu vejo que não é por falta delas. Às vezes é muita vez falta das pessoas que fazem esse esporte ficar mais evidente. Mas a gente está tentando fazer isso. E com a minha vontade, com a vontade dos nossos treinadores, da diretoria, a gente fazer de tudo no time lendário, a se representar a Serquilho nos regionais e tentar deixar o máximo melhor colocado possível. E aí Tchau.